Mãe de Neira e Pobre, Pela Vida e Glorosa, Vossa Mãe Campinha e Dosa, Perdoar-me, meu Jesus, Perdoar-me, meu Jesus. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós nos adoramos e nos bendizemos, Senhor Jesus, porque é para a nossa Santa Cruz que é nisso o seu mundo. Os fortes da lei são bássaros de Jesus. Ele é a sua mãe, que estava acompanhado de João, seu discípulo e algumas mulheres, e lhes integra a humanidade. Pai, por que me abandonaste? Tenho sede. Tome vinagre, beba, mata sua sede.